oi estamos em buses para a despedida da maria ai não ela é a pior. Começou você né? Começou ela está filmando pra você? Então fala alguma coisa aí para os seus fãs eu já estou com a minha garganta brisa porque minhas amigas vão embora a gente sabe disso filha, antes a gente vai comer mais uma trufa do Cacau Show estou vendo nitidamente minha marca, ela nem revelou minha marca aqui do óculos então aí hoje vai ser a despedida né? porque ela está indo embora daqui amanhã é o que? Ubatuba? Ilhabela? deve ser Ubatuba Ilhabela aí ela vai para esses lugares aí e a gente vai para casa né? a gente pegar um ônibus pro Rio de Janeiro seria melhor se a gente estivesse entrando no navio fazer o sonhando com o brother aí dela né? sonhando com o gana a coreografia é bonita? porque é Guineau que coreografa né? vai colocar isso no youtube vai ela nem entende ela nem entende português mas não sabe né? então é isso meu cabelo está super loiro por causa deste sol tá bem bonito cara, minha sobrancelha está gritando mas é bem viola tem que fazer quando chegar no Brasil tem show do rato na quinta-feira vai? claro você vai mais? não favela? mas é o que lá? depois que a casa pegou fogo ela não vai mais ela já foi para o show do rato mas depois que ela pegou fogo? a boate, uma boate porque vai ser em boate? é, uma casa fechada uma casa de show uma casa fechada let me see my mouth ai, um amigo nosso viado chegou para ela ai, quando você passa batom não é sexy, Etienne não, ele falou que não acha sexy passar isso daqui o batom é mais sexy não sou eu em si é um plastiquinho não, mas ela estava assim mas ela estava assim não, mas ai é porque a gente tem ai, eu não acho sexy isso é sexy porque sai um liquidozinho assim não, não é nada sexy é nojento ai você com a boca dela vai passar a você eu vou pegar a Etienne eu não tenho a Etienne então você vai pegar Marley, me dai sua máquina eu falei quando eu nem sentar em parar deixa eu ver as fotos da sua máquina depois me ver a última vez só tem uma não, dá outra vez dá outra vez que outra vez? ah, que você trocou com ela não por favor sim eu nem pedi pra tirar a Marley eu pedi só pra você ela quer assistir ela não quer assistir ela não quer assistir e não tá boa não, não faz mal não tem bateria? não eu vou desligar aqui então tá, eu vou desligar aqui então tchau vai, que o menino tá esperando por que que não tá boa? mas não tem bateria? já dei tchau vai, olha tchau tchau tchau